Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Venho com mais uma notícia do nosso canal, fofocando de tudo. A alface está conversando com Sara na academia e eles estão falando sobre quem eles botam no paredão se for líder. A alface está com sangue no olho e diz que vai botar César. E Sara diz para ele que tem outras pessoas da casa que poderiam tirar, que César não ia sair nesse paredão. Mas a alface diz que tem certeza que César sai, mesmo se ele não sair, ele diz que vai botar. Porque ele está sendo muito desonesto no jogo, não está sendo amigo. E depois da discussão, ele viu mais ainda que César Breck não é jogador e que ele é uma planta. Isso mesmo, pessoal. E aí, o que vocês acham disso? Deixe seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal. Valeu e até o próximo vídeo. Essa foi mais uma notícia do canal, fofocando de tudo. E aí, gente, o que vocês acharam dessa notícia? Deixa aí a opinião de vocês no comentário. Deixa aquele like e ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos e ficar por dentro de todas as notícias dos famosos. E até a próxima. Tchau.